O sequestro relâmpago qualificado pelo resultado morto pode ser considerado como crime hediondo? Essa é a grande celeuma. Essa é a grande dúvida. Esse é o grande P-Reps. E para responder essa dúvida, nós vamos ter duas grandes correntes doutrinárias. Nós vamos ter duas situações e o que é pior, não há hoje um julgado do STJ e do STF que possa resolver essa questão. Não há hoje um julgado do Supremo ou do STJ que possa me dizer qual o caminho seguir definitivamente. Então eu vou ter que recorrer à doutrina. Uma primeira corrente doutrinária, que é a chamada corrente legalista, advoga a tese que um delito só pode ser taxado como hediondo caso exista uma previsão taxativa na lei 8.072,90. Para os defensores dessa corrente legalista, o erro ou então o esquecimento, eu estou botando ou barra E, ou a desídia do legislador não pode ser suprido por interpretação extensiva sobre pena de criarmos múltiplos ordenamentos paralelos. Para os defensores da corrente legalista, o sequestro relâmpago com resultado de morte não é hediondo porque o nosso legislador não disse isso na lei 8.072. Ah, foi uma falha, foi um erro, foi um equívoco, foi uma aloperação. Foi, pode até ter sido. Concordo, mas para os legalistas não nos cabe suprir estas falhas fazendo interpretação extensiva porque senão nós vamos criar múltiplos universos do direito penal. Tudo que eu achar que foi falha ou esquecimento do legislador eu vou ter uma interpretação extensiva e não tem mais um direito penal único. Vai ter o direito penal de João, de Pedro, de José, de Antônio, é isso que entende a corrente legalista. Então você, segundo os legalistas, não pode considerar o sequestro relâmpago qualificado pela morte, parágrafo 3º do artigo 158, parte final, como crime hediondo, por ausência de previsão taxativa na letra da lei. É isso que defende os legalistas. Só que eu tenho uma outra corrente, que é a chamada corrente dos constitucionalistas. A corrente dos constitucionalistas ou dos mutacionistas constitucionais, como algumas pessoas preferem chamar, entendem que cabe sim uma interpretação extensiva. Segundo os constitucionalistas, essa interpretação extensiva pode e deve ser aplicada nesse caso para acolher a intenção do legislador. Em sendo a extensiva com resultado de morte tida como hedionda, para os constitucionalistas também seria lógico considerar que quando o sequestro relâmpago resultar em morte, você também tem um crime hediondo. Até porque, segundo os constitucionalistas, se assim você não procedesse, você estaria privilegiando uma desproporcionalidade de tratamento de tipos penais semelhantes. Para os constitucionalistas, o emprego aqui de uma interpretação extensiva é necessário, por quê? Porque, segundo eles, se o legislador considera a extorsão com resultado de morte, parágrafo 2º do 158, como crime hediondo, não faria sentido não considerar a extorsão mediante sequestro com resultado de morte, que é qualificada dentro de uma qualificadora, não faria sentido não considerá-la como crime hediondo. Você estaria considerando uma conduta menos grave como crime hediondo e deixando de fora uma conduta mais grave. Inclusive, esses constitucionalistas, eles fazem duras críticas à corrente ilegalista. Bom, vamos lá. Como eu disse, nós não temos nenhum julgado de STJ e de STF que diga, o caminho que você tem que seguir é esse. Se tivesse, seria maravilhoso, seria perfeito, nós nos pautaríamos por um consenso jurisprudencial, mas nós não temos. Então, nós temos que conhecer as duas vertentes doutrinárias. Numa prova discursiva, numa prova oral, você fala das duas. Você fala que, para os legalistas, o sequestro relâmpago qualificado pela morte não é hediondo, o rol dos crimes hediondos é taxativo, se o legislador não diz, não nos cabe fazer a interpretação extensiva, e, para os constitucionalistas, deve, sim, ser considerado como crime hediondo, até porque você evitaria uma teratologia, segundo os constitucionalistas, que é tratar uma conduta que a pena é menor como hedionda e deixar uma conduta que hoje a pena é maior sem ser considerada como hedionda. Você cita as duas. Agora, qual a minha posição sobre isso? Eu sou defensor da corrente legalista. E aí eu preciso até dizer, por exemplo, o professor Rogério Sanches, no livro dele, ele é um notório defensor da corrente constitucionalista. Inclusive, com todo o respeito e todas as vendas, eu acho que o mestre Rogério Sanches, se ele se equivoca, ao tecer críticas aos legalistas, eu acho que, nesse ponto, ele chega até a ser um tanto quanto ofensivo aos legalistas, dizendo que os legalistas enxergam os frutos e não enxergam a floresta. Ele usa essa expressão no livro dele, que os legalistas enxergam as árvores, mas não enxergam o ecossistema. Eu respeito, mas eu discordo. Eu faço muito mais coro aqui, nesse ponto, ao professor César Roberto Bittencourt, ao professor Guilherme de Souza Nutt, ao professor Rogério Greco, ou então ao que sinava Magalhães Noronha ou ao mestre Nelson Gria. Se todos nós começarmos a fazer interpretação extensiva para suprirmos aquilo que nós consideramos como falha do legislador, nós vamos ter que fazer isso quase todos os dias na utilização do direito penal. Por exemplo, eu acho que é uma falha do legislador, eu, Jaovane Moraes, professor, no exercício da minha liberdade de cátedra, acho que é uma falha do legislador considerar como majorante do roubo apenas o emprego da arma de fogo. Nós conversamos isso na aula de hoje. Eu acho isso absurdo. Eu acho que o legislador errou, era para botar arma branca, até porque uma peixeira de 12 polegadas e um revólver calibre 22, a peixeira é mais ofensiva. É mais fácil o cabo escapar do tiro de 22 do que da facada de uma peixeira de 12 polegadas. Então, eu acho que o legislador errou absurdamente ao não considerar o emprego de arma branca como majorante do roubo. Mas isso não me dá o direito, enquanto intérprete, de querer ter uma interpretação extensiva e dizer se o roubo for praticado com arma branca, ele é majorado. Sabe por quê? Porque senão eu vou estar criando um ordenamento jurídico meu. E nós não podemos ter um ordenamento jurídico paralelo. Nós não podemos ter um direito penal em paralelo de cada pessoa. Não é um universo paralelo. Você só pode ter um direito penal para trazer segurança jurídica. E a interpretação tem que valer para todos. Ora, mutantes, mutantes, eu sei que os constitucionalistas dizem não, mas é só em questão de mérito constitucional. Não é. Não é. Tudo que ofenda, tudo que traga, tudo que dê o rótulo de hediondez é de mérito constitucional. Não tem ponto de correr. Então eu acho, com todo o respeito aqui, um equívoco grosseiro dos constitucionalistas quando estes constitucionalistas entendem que é possível se usar uma interpretação extensiva para rotular um crime como hediondo ainda que ele não tenha sido citado pelo legislador originário que é o Congresso Nacional. Até porque o que torna um crime hediondo não é sua gravidade em abstrato nem tão pouco sua gravidade em concreto aferida pela pena lá estabelecida. Eu tenho crimes que são considerados hediondos que, abstratamente, são crimes tênues. Falsificação de sabonete da Avon é crime hediondo. Ô, Geovani, falsificação de sabonete da Avon é sabonete da Avon é saponáceo substância saneante e a falsificação de saponáceo substância saneante é ralada como crime hediondo. Agora me diga, qual é a gravidade em abstrato que tem a pessoa que está falsificando sabonete da Avon? Qual é o dano grosseiro e gritante a coletividade que você tem? Nenhum. Mas ainda assim é um crime hediondo. É uma prova que o rótulo de hediondez não está ligado nem à gravidade em abstrato nem à gravidade em concreto do crime. O rótulo de hediondez, certo ou errado, é uma opção legislativa. É uma opção que o legislador fez. Por exemplo, o homicídio é um crime clássico por natureza. O homicídio é o crime da gênesis da humanidade. A primeira vez que alguém falou em crime falou-se no homicídio, de onde, segundo a Bíblia, Caim matou Abel. Mas nem todo homicídio é hediondo. Apenas o homicídio qualificado é hediondo. O homicídio simples não é. O homicídio privilegiado e qualificado não é. Apenas o homicídio qualificado. A questão não está na gravidade. Eu não posso chegar e dizer que o homicídio é um crime menos gravoso do que a falsificação de sabonete. É óbvio que o homicídio é mais gravoso. Mas o homicídio simples não é hediondo. Apenas o homicídio qualificado. E a falsificação de saponácio é hediondo. Por quê? Porque o rol dos crimes hediondos não pode ser aferido pela gravidade do delito. O rol dos crimes hediondos não pode ser aferido por a interpretação extensiva. O rol dos crimes hediondos só pode ser aferido por uma coisa. Taxatividade normativa. O rol dos crimes hediondos só pode ser aferido com base na opção do legislador. Se o legislador não fez essa opção, se o legislador errou, se o legislador se equivocou, se o legislador aloprou, não cabe aos operadores do direito fazer esse tipo de interpretação extensiva. Eu até defendo a interpretação extensiva em bona parte. Eu acho que a interpretação extensiva na defesa do réu é válida. Mas a interpretação extensiva em mala e parte, a interpretação extensiva em pejos, a interpretação extensiva para criar situação desfavorável ao réu, é extremamente temerária e vai de encontro à base do direito penal. Então, com todo o respeito aos mestres e aos doutrinadores constitucionalistas que dizem que quem defende a corrente legalista é um cego que só enxerga os frutos, mas não enxerga a floresta, eu diria de uma outra forma. Os legalistas, eles são visionários que por quererem sempre colher os frutos doces que o direito penal tem a oferecer na proteção da coletividade, eles precisam ser capazes de demarcar, delimitar e proteger a floresta como um todo. Os legalistas são aqueles que querem que todos os frutos da proteção do direito penal sejam aproveitados por toda a coletividade de forma isonômica, e não que cada um tenha o seu pomar. Porque se eu interpreto o direito do meu jeito, Beto interpreta o direito do jeito dele, João, Pedro, Antônio ou José interpretam o direito como melhor lhe convém, cada um terá o seu pomar. e nós estaremos eternamente em guerra onde um dirá que o meu fruto é mais doce do que o outro. E não é isso que o direito penal quer. Então, pessoal, dentre as duas correntes, eu defendo a corrente legalista. E o que é mais relevante, o que eu tenho visto até hoje, nas provas, é a vertente legalista. Essa discussão é tão celeumática que dificilmente uma prova traria ela à baila. Porque com certeza dá recurso. Mas as poucas vezes que eu ouvi-se falando em rol de crimes hediondos, não no caso do sequestro relâmpago, mas em outras situações de crimes hediondos, o posicionamento sempre é a favor da corrente legalista. O posicionamento é sempre a favor da taxatividade da norma jurídica. Se o crime não está listado na Lei 8.072,90, acabou. Se ele não é considerado como crime hediondo. Então, o meu posicionamento, o posicionamento que eu defendo, e mais importante do que o que eu defendo, o que eu defendo no vale de uma cibalena. O que eu vejo aparecer em provas é no sentido da corrente legalista. É no sentido de que o crime de sequestro relâmpago qualificado pelo resultado morto não é de onde que não está listado na lei. Não está previsto na Lei 8.072. Esse é o posicionamento que eu defendo. Mas eu preciso destacar para vocês que existe uma outra corrente, uma corrente muito forte também, que é a corrente dos constitucionalistas que acham que sim, que mesmo não existindo previsão expressa na Lei 8.072, o sequestro relâmpago qualificado pelo resultado de morte para os constitucionalistas deve ser tido, sim, como crime hediondo. Beleza? Novo de loja? Obrigado. 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 Obrigado.